Hello, boys! Tudo bem com vocês? Como vocês viram aí no título desse vídeo, eu vim arrumar minha mala junto com vocês. Hoje é sexta-feira, eu tô indo viajar daqui a pouco, vou passar um fim de semana fora no interior. E aí eu vi que vocês gostam bastante, né, desses vídeos de necessaire de viagem, mala. Eu resolvi arrumar a minha junto com vocês, mas antes da gente começar, vocês já sabem, deixe seu joinha que é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho de notificação pra receber. É assim que o vídeo entra no ar, nós temos vídeos domingos e quartas. E me segue lá no Instagram pra me acompanhar em tempo real, não perder as dicas, os tutoriais, os quizzes que eu sempre posso por lá. Então vamos começar, eu tô aqui na minha penteadeira porque a gente vai começar com a necessaire. E meu plano é levar apenas essa necessaire aqui, ela é nova da Oceane, acho que eu mostrei pra vocês já. Não sei se nos stories ou em algum vídeo de comprinhas, mas eu mostrei, eu comprei essa necessaire aqui da Oceane. E eu quero tentar fazer esse cabe tudo aqui. Se não couber, eu vou com a minha boa e velha necessaire, que vocês estão cansadas de conhecer com a da Bellevue. Vou tentar estrear essa. Se não colar, eu já até separei essa daqui, que essa aqui eu sei que cabe tudo que eu preciso. E aí eu peguei aqui, ó, a minha caixinha já, que fica dentro do meu armário, porque aqui tem meus produtos de pele e alguns minis. Como sabonete, eu tenho esse aqui da Codaly, que eu ganhei lá no kitzinho que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas. Caso você ainda não tenha assistido esse vídeo, vou deixar no box de informação aqui abaixo, que vocês não sabem onde que eu arrumo as minhas miniaturas. Então, um sabonete de rosto, vou levar uma aguinha micelar, né, a mini. Eu tenho essa e tenho a grande, então eu sempre vou abastecendo. Como é só um fim de semana, isso daqui com certeza dá, então não vou nem colocar mais nela. Vou levar a minha mini, ou debutê, no caso, essa aqui já tá acabando, mas eu vou levar ela pra acabar com esse vidrinho. Mas eu tenho outra, né, que vocês viram, mas eu vou levar essa daqui que aí eu já acabo com ela. Vou levar o meu mini também, do Genefic, ó, que eu tenho grande. E esse daqui eu ganhei de amostrinha na Sephora, gente. Eu amo esses brindes de amostrinha, já falei pra vocês, olha o tanto que é útil. Deixa eu ver se tem produto aqui, porque se não tiver, tem, mas eu vou colocar um pouquinho a mais. Eu vou sempre abastecendo. Eu vou pegar aqui, ó, um pump grande já, ó. Vou pôr dois, só pra garantir, que aí eu sei que vai ter de sobra. Então, abasteci aqui, ó. E pra área dos olhos, vou levar esse aqui, ó, hidratante, o Hidra Pro Eyes da Kiko, que eu amo. E vou levar meu protetor solar, né, protetor solar, minha miniatura acabou. Então eu vou levar esse, que eu também tô super apegada. Então, de cuidados com a pele, tá ótimo já pra lavar, tirar a maquiagem. Tem o hidratante. Na verdade, acho que eu não vou levar. Na verdade, acho que eu não vou levar esse, porque eu vou tentar fazer caber tudo aqui. Então, ó, a dica, em vez de eu levar esse, eu vou levar esse potinho que eu também ganhei de brinde. Que é um creme pra olhos da Benefit, ó. Já vou economizar um espacinho aqui. E vamos para a make, eu vou pegar aqui na minha gaveta. De primer, normalmente eu levo uma amostrinha desse. E eu vou levar, mas eu vou levar também o Bianchi, que eu tô testando, né, você sabe. Vou continuar, vou levar ele pra continuar testando pra vocês. De base, vou levar essa daqui, ó, que é a Photofocus da Wet n Wild, que eu amo. De corretivo. Hum, não sei se levo meu Instant Age Rewind. Acho que eu vou levar esse aqui, meu bom e velho Instant Age Rewind da Maybelline. Ó, eu vou levar meu mini da Laura Macie. Aqui, ó, que eu tenho uma miniatura dele. Aí, vocês estão vendo que eu gosto de ir separando o que eu vou levar de acordo com o que eu vou fazer na make, que é pra evitar de não esquecer nada. Vou levar essa paletinha aqui, que já tem três em um e eu tô apaixonada nela. Que tem bronzer, blush e iluminador. Então, vou levar ela. Vou levar o meu gloss da Fenty Beauty, que eu tô apegadíssima. E o meu lápis, que eu também tô amando esse combo, que é o Roll, da MAC. Não vou levar nem nenhum batom, não. Vou levar, tem o meu Amora Shine, que já tá na minha bolsa. Acho que esse combo aqui já tá me fazendo bem feliz. De olhos, Curvex, sempre, sempre, sempre. Vou levar meu gelzinho pra sobrancelha. Eu vou levar esse aqui da MAC mesmo. Deixa eu ver se esse é um novo. É. Um gelzinho pra sobrancelha. Eu não vou nem levar nada pra preencher, não, porque eu vou fazer uma make mais natural. E de máscara de cílios, vou levar essa daqui, que eu tô gostando muito, ó. Que é da Essence. Mostrei pra vocês. Essa aqui é novidade. Tô gostando muito, 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 muito dela. Volume and Stylist. E aí, o que que eu vou fazer? Eu tenho blush. Eu não vou levar sombra nem nada, mas eu vou levar meu... Não sei se eu levo Bahama Mama ou se eu levo Rua. Vou levar o Bahama Mama, que aí dá pra usar de sombra se eu quiser fazer um esfumadinho aqui também. De make, é isso. Agora vamos pra pincel, né? Esponjinha, na verdade. Vou levar minha boa e velha esponjinha da Mari Saad. Pincel pra bronzer, que eu amo. Esse aqui da Real Techniques. De blush, o da Macrylan, que eu não sei se ele é o A0... Ah, tá dando pra ver bem apagadinho. O A07. De iluminador, vou levar esse daqui. E vou levar um pincel gordo, desfumar. Vou levar esse aqui que eu tô usando, que é o da Make One, o A41. Tá vendo que ele já tá até meio sujo, caso eu queira fazer um esfumadinho com as minhas paletinhas de bronzer e blush. Eu gosto muito de levar isso, porque eu tô amando fazer esse esfumadinho, caso eu resolva fazer alguma coisa. Então, base, corretivo, pó, bronzer, blush, iluminador e para olhos. Ah, vou levar o meu pequenininho pra fazer um esfumadinho aqui abaixo. Não pretendo fazer uma make, porque é só um fim de semana, um churrasco, uma coisa. Eu não devo nem fazer essa make, mas vou levar, porque vai que, né? Então, de maquiagem, é isso. Vamos ver agora a hora da verdade, pra ver se vai caber tudo aqui. É tudo uma questão de logística, né? E de encaixe também. E coube tudo. Eu gosto de deixar tudo pro rosto junto, porque aí já fica mais fácil, entendeu? Põe a meia, que tira a meia, que trata de tudo, ó. Então coube aqui, e o bom é que ela tem essa transparência. Tanto aqui atrás fica mais fácil de abrir. E por que eu comprei essa nesse recep? Porque eu tava doida com uma necessaire que abrisse assim, ó. Que eu acho que deve ser mais fácil pra pegar e tirar as coisas. Então, de necessaire é isso. Aí o que eu sempre levo separado na bolsa mesmo é desodorante. Não vou levar perfume, quase nunca levo. Levo um body splash. Normalmente eu levo esse daqui, ó, que ele é magrinho. Ele encaixa bem na mala. Peguei aqui minha outra caixinha. Esse aqui é de corpo, então vou deixar separado. Um desodorante e um hidratante. Eu deixo esses aqui menorzinhos, que normalmente eu sempre gosto de deixar pra levar pra viagem. Vou levar esse aqui da Mary Kay. Que aí, ó, dá pra levar solto assim na mala. Fica com a parte corporal, sabe? Então aqui, já deixei separada a minha necessaire, desodorante e body splash. Já tá separado aqui o óculos que eu vou levar, meu computador que eu vou levar pra subir vídeo pra vocês, né, no domingo. Fone de ouvido que eu vou levar na bolsa, porque eu não sei se eu vou com essa bolsa ou com minha bolsa amarela. Provavelmente com a amarela, porque ela é um pouco maior. Então, já deixei aqui separado e agora vamos para roupas e sapatos. Música Então, separei aqui o seguinte. Um pijaminha de calor. Esse eu separei, esse aqui, verdinho. É, uma blusinha, que eu amo essa blusa da Forever, né, que vocês sabem. Com o meu short de couro. Uma jaqueta jeans. Um sutiã, tomara que caia, né, porque pra usar com a maioria das roupas tem que ser ele. Ou esse topzinho aqui, que eu gosto dele pra dormir, com esse vestido, com os dois vestidos ele fica bom. Três calcinhas. Será que eu vou hoje é sexta, sábado e domingo? Eu já tomei banho, mas vai que eu sempre levo pelo menos um banho por dia e uma extra. Porque nesse calor, né, eu não tomo banho. É, eu separei a bolsa aqui. Acho que eu vou com a amarela aqui. As duas combinam com os looks que eu tô levando, mas como a amarela é um pouco maior, pra viagem acho que ela é melhor. Aí, um cropped com uma saia midi, que eu amo essa saia fresquinha. E dois vestidos. Que também são bem confortáveis. E aí, de sapato, ó. Vou mostrar pra vocês, eu já tô pronta. Eu tô indo com esse cropped aqui. E essa calça, que vocês viram, né, no looks, no provador, de onde que é, preço e tudo. E aí, com essa rasteirinha aqui. E eu vou levar um slip-on, né, porque vai que chove, ou se eu precisar dirigir principalmente na estrada, sapato fechado, né. Então, acho que eu vou levar esse daqui, vai combinar melhor com os meus looks. Eu amo os dois, mas eu acho que esse, com a maioria dos looks que eu tô levando, esse daqui vai ficar melhor. E a minha Havaianas ali, que eu não sei se eu vou levar ou não, né, porque é rasteirinha pra dois dias que é bungalho. Mas talvez eu leve, porque eu amo Havaianas, eu acho muito confortável. E é isso. Acho que de acessórios eu não vou levar nada, só os que eu tô usando. Já que eu tô com esse trinhazinho aqui de brinco. Minhas pulseiras da Pandora. Acho que, mentira. Vou levar esse brinco verde aqui, que eu acho que dá um tchan também com os looks. E eu ainda não tô de anel, vou pegar uns anéis que eu já vou usando agora. Então, decidi que eu vou com esses três anéis aqui, ó. Dois dourados e um prata. E vou levar esse brinco aqui, que inclusive eu vou deixar ele junto aqui nessa necessaire. Aliás, vou deixar junto com a caixinha de óculos, né, pra não perder. Porque não tem necessidade de eu levar nada assim pra bijuteria, só pra guardar. E aí, quando eu tirar essas aqui pra dormir, eu já guardo na caixinha de óculos. Fica a dica. E pra fechar aqui o que eu tô levando, vocês sabem, né, vocês viram nos outros vídeos que eu tenho essa bolsinha aqui da Benefit, que já fica meus remédios. O que eu vou acrescentar aqui, que normalmente fica do lado da minha cama, é o meu olhinho pra enchar a queca e o meu colírio. Então, vou enfiar aqui. Vou levar minha bolsinha de remédios. E duas coisas que eu resolvi levar de última hora. Eu não vou levar shampoo nem nada, eu não ia levar saborete porque eu vou ficar na casa das minhas primas. Então, não tem nada necessidade. Mas, eu vou levar um pouquinho do meu cleansing oil, porque eu estou muito apegada. Esse aqui eu ainda tô testando, tá? Então, vou levar ele em vez do roxinho pra continuar testando, porque eu acho ele mara. Vou pôr um pouquinho assim, porque um pouco vai. Nesses potinhos aqui mesmo de viagem, sabe? Eu tenho um da Rica, que eu comprei nem sei aonde aqui no Brasil. Tem um que eu comprei por 1 euro, 1,50 euro na Primark. E, como hoje, eu não sei se vai ter sabonete, porque na casa da minha tia acho que não tá ninguém lá, ninguém mora lá. Não sei se vai ter um sabonete. Eu vou levar um pouquinho do meu sabonete também, vou pôr nesse potinho aqui, ó. Vou pôr só um pouquinho mesmo, porque são poucos dias, ó. Tô levando esse aqui da Anivia. Eu amo, gente, fica a dica. Esse fran de panique, eu amo esse sabonete. E aí, eu vou deixar ele junto aqui com o desodorante, com as coisas de banheiro. Então, agora que eu separei tudo, eu vou... Ali ficam, tá vendo? Minhas malas. Eu acho que vai caber tudo nessa mala aqui da Victoria's Secret, que eu tenho menorzinha. Mas, se não couber, eu pego a minha malinha de mão lá em cima. Pera aí, que eu acho que eu não vou conseguir puxar. Ai, vou jogar tudo no chão. Peguei, que é a minha bolsinha. Minha bolsinha, mil e uma utilidades, né? Vocês viram que eu tava fazendo ela de bolsa de praia lá na França. Ela tem um tamanho ótimo, gente. Vocês lembram dela do vídeo de comprinhas? Foi 10 dólares, melhor compra. Que é uma ótima malinha também. Eu acho que vai caber tudo aqui. Vou tentar colocar tudo aqui. Se não couber, eu pego a malinha de mão lá em cima. Mas, oremos que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Obviamente eu estava esquecendo o que? Escova de dente. E aí eu resolvi que eu vou colocar aqui, porque aí eu vou deixar essa bolsa no banheiro, entendeu? Fica prático, deixa essa bolsa no banheiro, essa aqui fica na minha mala com as minhas makes e os cosméticos. O que eu passei pra cá foi demaquilante e o sabonetinho, ó. E aí eu adicionei que eu tava esquecendo de levar um shampoo a seco, né, pra dar aquela quebra de galhos. E outra coisa que eu vou levar, mas não na mala, eu vou levar comigo já aqui no meu braço, é a minha gominha. De prender o cabelo, meu scrunch. Então é isso, aí eu vou levar essas duas necessaires aqui. E só, porque aí fica mais fácil. Eu refletir do que deixar isso aqui no banheiro, melhor deixar esse necessaire. Então é isso, meus amores, olha, malinha pronta. Gente, sério, cada vez que passa eu fico mais orgulhosa de mim, porque, gente, sério, isso pra mim é ser muito compacto, tá? Isso é uma pessoa, assim, muito compacta, sem levar um monte de coisas, numa só bolsinha e uma bolsa pequena. Orgulho, hein? Confesso que também é uma temporada lá na Europa, tendo que carregar só uma mala de mão ajuda um pouco, né? Mas é isso, meus amores, espero muito que vocês tenham gostado de arrumar a mala comigo pra um fim de semana. Deixa aqui nos comentários abaixo o que é essencial pra vocês, pra fazer mala, assim, pra um fim de semana fora, assim, pertinho. Fazer mala no calor é mais fácil, né? Porque as roupas ocupam menos espaço. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários abaixo se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que eu resolvi fazer, assim, de última hora. Um beijo e até o próximo vídeo.